Terceiro imperativo. Conquistamos todo esse território e tal. Bom, agora a gente precisa, então, integrar. Porque, meu, assim, tá bom, botou um forte aqui, ó. Ah, tem um forte aqui, tem outro aqui, mas daí? Muito longe. Os caras que estão aqui, eles não estão falando com ninguém. Ninguém está se falando. E aí, essa é a mudança da capital. O projeto da mudança da capital. Claro, esse é o desfecho, mas a ideia é de que nós precisamos entrar para dentro. Você tem a marcha para o oeste, com vários programas de desbravamento, de desenvolvimento, de ocupação desse território todo. E a construção de Brasília é um papel muito importante nessa história. Uma capital é um coração político do país. Não é só o centro administrativo. É o que está acontecendo no país. Então, você tem várias mudanças. Os Estados Unidos mudou de capital quando virou uma federação. Quando virou os Estados Unidos Independente, não podia ser nenhuma das 13 colônias. Porque ia ter um privilégio para uma. E aí, cria o Distrito Federal, cria o Washington DC. Você tem mudanças de capital, por exemplo, São Petersburgo. Pedro fundou quando os russos estavam expandindo para lá. Depois recua. Tem gente que discute hoje e fala assim que a Rússia deveria mudar a sua capital de Moscou para Vladivostok. Por quê? Porque... Cadê? Vamos pegar o... Está no chão? Não, voltei aqui. É o mapa muda, né? O mapa muda, muda. Está aqui. Vladivostok. Quem jogou o ar sabe... Capital da Rússia está aqui. Está aqui, assim. Vladivostok. Então, por que mudar para cá? Porque hoje a economia, a força da economia do mundo está na Ásia. Imagina você poder deixar de ser um país europeu para virar um país asiático. Entendeu? A força de você transportar uma capital, a capital direciona qual é o objetivo do país. Qual o foco? Para onde nós estamos indo? O que está acontecendo? Os russos podem se dar o luxo de deixar de ser a Europa para ser a Ásia. Exato. Não fizeram isso. Nem acho que vão fazer. Porque é muito longe, muito difícil. Mas a ideia era mais ou menos essa. Como é que nós vamos levar o Brasil para dentro? A gente tem que ter um outro foco. Porque nós precisamos integrar todo esse território, senão nós vamos perder. E aí, Golbery do Couto e Silva, que é um grande geopolítico brasileiro, que é um general, vira e fala, ó, esses vazios demográficos são problemas. Perigosos. A gente precisa controlar as fronteiras, a gente precisa chegar lá, a gente precisa incorporar todo o Estado, a gente precisa usar a força do continente. Olha o tamanho desse continente, olha o que tem de coisa para cá. A gente não está usando, não está explorando, não está chegando. Vamos integrar. E aí começam vários projetos. A construção de Brasília é um deles. Transamazônica. Você tem a marcha para o oeste. Mais para frente nós vamos ter a Calha Norte. O que é a Calha Norte? Que é a construção de bases aqui ao longo da Amazônia, Xingu, bases militares. Isso já é bem mais, agora bem mais recente. Porque você começa a ter problemas com os vizinhos. Você tem a presença de, sei lá, de crime organizado, atravessando fronteiras. Você tem um monte de coisas acontecendo e a gente não está ocupando esse território direito. E aí vamos então voltar para o... Nesse processo todo, o primeiro de todas essas... O primeiro dessas missões, dessa etapa de expansão, é a comissão Rondon. E aí eles chamam o cara, que esse é um verdadeiro herói. É engraçado que todos esses nomes viraram rodovias, né? Rondon, Raposo Tavares, Bandeirantes. E ninguém sabe as histórias deles. Agora você vai juntando as peças. E você vai entendendo o que eles fizeram, né? Quem são eles e quais são os papéis. E assim, várias dessas coisas a gente também nem aprende, né? Direito. Aprende uma vez, mas são coisas muito importantes. E aí chamam um militar, que é filho de índios e tal, que é o Marechal Rondon. E viram para ele e falam, olha, você precisa passar o telégrafo. E ele sai numa missão de exploração Brasil adentro, entra aqui, Mato Grosso, vem Rondônia e começa a mapear, instalar quilômetros e quilômetros de telégrafo. Descobre vários rios, descobre estradas, abre caminhos, mapeia, faz mapa, descobre um monte de espécie. Por isso que Rondônia leva o nome dele. Inclusive, tem uma série na HBO que conta a história que o presidente americano, o Theodore Roosevelt, veio para o Brasil para visitar um amigo dele, que é o Rondon. Ah, é? É. E eles vão numa expedição, ele, o Rondon e o filho, ele leva para descobrir um pedaço do Brasil com ele lá pelo meio da Amazônia. E ele fica doente aqui no Brasil, volta, chama o Rondon, o cara é recebido com todas as honrarias nos Estados Unidos. A série é muito legal, acho que tem uns três episódios e conta toda essa história. E o Roosevelt, o Theodore, morre, porque ele pegou aqui, eu não lembro se foi dengue, não foi dengue. Lembre amarelo. É, foi alguma coisa, alguma doença tropical e ele morre. E o Rondon, aclamado, reconhecido, a gente nem fala do Rondon, mas o cara é um ídolo, um herói, uma figura muito importante, muito desbravador, muito louco. Foi para lugares que ninguém imaginava fazer coisas sem nenhuma perspectiva para onde ir. Bom, então a gente começa a crescer e começa a construir infraestrutura. E na vinda de Brasília para cá, começa a ter uma ocupação de uma região toda, de um dos biomas maiores, o segundo maior bioma do Brasil. Nós temos o bioma da Amazônia, nós temos Caatinga, nós temos a Serra do Mar, temos os Pampas, o Pantanal e Cerrado. Cerrado. E o Cerrado... O segundo maior? É, o segundo maior bioma do Brasil. É um espaço imenso que, assim, você não conseguia cultivar ele, não tinha um solo apropriado. E aí vem uma das histórias de sucesso do Brasil de vencer a geografia, que é a Embrapa. O que que é? A Embrapa é a empresa brasileira que altera o solo do Cerrado, com alteração genética, transformação do solo e das sementes. Então a Embrapa, com tecnologia, começa a desenvolver novas sementes para crescer soja em clima tropical. Porque a soja é de clima... Os grandes produtores de soja do mundo... A soja vem da Ásia, né? Japão, China... E você tinha aqui a Argentina e Estados Unidos. Climas temperados. E aí o Brasil começa a desenvolver uma espécie, um tipo de soja apropriado para o clima tropical. Com dias mais longos, com mais luminosidade, que aguentava a realidade tropical. E esse é o maior case de sucesso, talvez, da história do Brasil e de uma das histórias do mundo de transformação geopolítica de uma coisa. Porque isso daqui pegou uma região que a gente tinha, a Arável, aqui, desse tamanho, e ela triplicou. E aí a riqueza toda que começa a se gerar aqui e começa a haver uma corrida de migração para o centro do país. E o centro do país começa a desenvolver. E a fronteira agrícola vai subindo. E a gente começa a se tornar o maior produtor de soja do mundo e o único tropical. E quebra, né? Que faz uma coisa inédita, produzir produtos agrícolas nessa proporção, nesse volume, no clima tropical. Tudo isso vai mexendo com o Brasil. A gente tem vários desafios ainda nessa integração. Ela não foi completa, porque um dos problemas do Brasil é o regionalismo. O que é o regionalismo? Meu, assim, pra você ter uma ideia, o Acre não tinha ligação por terra com o resto do Brasil. Até o ano passado. Ah, é? É. E o Amapá ainda não tem. O que? Só por barco, balsa. Ou avião. Por terra você não consegue chegar. Você não conseguia fazer isso no Acre até o ano passado. constrói uma ponte que foi finalizada. Fugiu o nome da ponte. Mas eu tenho ali, depois eu olho. O Lenny pode achar, por favor. A ponte que une o Acre e o Amazonas. É isso? É. Não, que o Acre e a Rondônia. Ah, o Acre e a Rondônia. O nome... Cara, eu sempre esqueço esse nome. Bom. É... E só com isso que conecta. Então, nós ainda temos muitos desafios. A maioria do Brasil... Achei. Ponte de Abunã. Abunã. Isso aí. Abunã. Muito bem. Como que a gente conectou a maior parte do Brasil? Por rodovia. Exato. Infelizmente. Infelizmente, não foi ferrovia. Não foi o mais importante. Todo mundo fala da ferrovia. Ah, por que o Brasil não tem ferrovia? A pergunta não é essa. A pergunta é... É porque a gente não tem hidrovia. Hidrovia. O meio de transporte mais barato do mundo... Mais do que ferrovia é hidrovia. Muito mais. É hidrovia. Hidrovia é um negócio... Assim, 95% do comércio, da globalização, gira nos mares e rios. Não se compara ferrovias. Você tem que construir um monte. A gente tem vários problemas. O primeiro foi com as ferrovias. Primeiro, a gente não tinha uma regulamentação certa. E aí, cada um construía isso. Da bitola que queria. E aí, então, um caos. A primeira ferrovia foi o Barão de Mauá, que construiu aqui no Rio. Que era um mega empreendedor. Que também fez a primeira hidrovia. E... Como que se faz uma hidrovia? Porque já está o Rio lá. Então, já está. Você só precisa adequar para a navegação. E você tem que escolher qual a prioridade que você quer dar para o Rio. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não dá prioridade para a navegação. A gente dá prioridade para abastecimento. Dá prioridade para... Hidroelétrica. Hidroelétrica. Hidroelétrica, energia. Por exemplo, na seca, no problema que a gente teve aqui em São Paulo, no Tietê, 1516, fechou a hidrovia do Estado. Ficou dois anos fechada. Imagina o prejuízo de transporte que isso custou. E, assim, nós temos um potencial hidroviário monstruoso. Tecnicamente, o Brasil não tem nenhuma hidrovia. Hidrovia, ela tem que ser sinalizada. Ela tem que ter pequenas reformas. Tipo assim, o Rio está dado para você navegar. Mas você tem que cuidar dele para que ele seja uma via de fluxo de verdade. A Argentina faz isso? Faz um pouco mais. Hoje também está cheio de problemas. Quem faz isso, assim como ninguém, é os Estados Unidos. E parte da explicação da riqueza americana vem porque os Estados Unidos é o país que tem o maior quilômetro de águas navegáveis do mundo. Águas navegáveis é riqueza. Os outros países. Alemanha é o país com o maior quilometragem de águas navegáveis da Europa. Japão é uma ilha. Reino Unido é uma ilha. Já está no mar, já está na água. Vem tudo por fora. Isso. O Japão é um monte de arquipélago. Então, os mares internos ali já são grandes baías, grandes estuários. Olha Osaka, olha Tóquio. É todo fechado e protegido. E a costa leste americana tem estuários imensos. E nós temos rios, porque a gente tem a maior bacia do mundo. E essa daqui também é gigantesca. E aí, então a gente deveria usar. Não usamos só 5%, de 2% a 5% do nosso transporte de carga é feito por rios. 60%, mais de 60% é rodoviário, que é o mais caro de todos. É o mais caro, o mais difícil. É o mais sujeito a... Isso. Só que a maioria das nossas estradas no Brasil não são asfaltadas. Ah, é? A maioria? A maioria absoluta. Assim, o número é muito gritante. As ferrovias, então voltando. Nós temos um problema com as bitolas. Nós tivemos um problema de incentivos errados. Então, os portugueses, a coroa, o governo brasileiro dava incentivo para você construísse mais quilômetros em determinados lugares. Aí eles pegavam uma rota que poderia ser daqui até aqui e faziam ela assim, para ganhar o incentivo. Porra, desde essa época já fazia a coisa errada. Então, ok. Não fizemos as ferrovias. Hoje nós temos um novo marco das ferrovias que diz o seguinte. Não precisa haver mais licitação. Isso é recente, acabou de ser aprovado, faz pouco tempo. E você só precisa submeter. Eu quero construir uma ferrovia do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso. Submete o projeto, custo é seu, responsabilidade é sua, você que tem que arcar. Foi aprovado, toca aí e faz. É um avanço, porque a preocupação era antes fazer a licitação, da concessão e exigências. E aí ninguém queria fazer. Porque investimento ferroviário é investimento de longuíssimo prazo. E com toda a instabilidade que existe, política, jurídica no Brasil, ninguém quer investir num negócio que só vai ter um retorno muito longe. E as ferrovias, para dar certo, elas precisam de distâncias muito grandes. Então, uma ferrovia tem que ter mais de 400 quilômetros. Território, espaço e distância nós temos. Nós temos um outro problema, um obstáculo das ferrovias, que é a questão da topografia. Exato, serras e... Isso. E isso é horrível pra ferrovia. Então, é diferente da ferrovia transcontinental americana, que vai de um lado pro outro dos Estados Unidos, que tem uma parte plana. Estados Unidos, ele é plano. Claro, tem as montanhas rochosas lá na costa oeste, mas você consegue atravessar uma parte muito mais plana. E aqui não. As hidrovias a gente não explora, não faz direito, não se preocupa. Tem que construir, os americanos construíram, por exemplo, os grandes lagos. Tem uma saída que foi feita, artificial, que é o St. Lawrence Seaway, que é um caminho dos grandes lagos. Você vai andando todos os grandes lagos e aí pra você chegar e sair ali por cima do Canadá, foi construído. Eclusas, canais, etc. Então, essa é uma parte importante que a gente teria que fazer. Outras coisas nessa integração aqui, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Que é esse rio aqui em verde. E a transposição é criar outras duas vertentes, outros dois canais. Um pro norte e um pro leste. Você desvia um pouco dele. Pra levar água pro sertão nordestino. Pra agricultura, pra irrigação. Só que a gente tá fazendo isso há uns 20 anos. Atrasou, parou, voltou. Aquele esquema típico. Pobo, eles vivem dinheiro. Por isso que essas horas a gente precisa... Uma das coisas que eu até quero propor, que são esses seguros de obra pública. Onde você contrata o seguro e tem que acabar. E o seguro vai cobrir e vai se certificar que não vai ter roubo. E a coisa vai terminar e tal. Isso é uma coisa que o Brasil precisa, porque as nossas obras não andam. E essa transposição agora chegou no final. Não é pra navegar. É só pra levar água pra irrigação. Pra resolver o problema da seca no Nordeste. O que mais? Então, nós ainda estamos nessa tentativa de integrar o território. Tem muita coisa que não foi resolvida. E tá difícil. Eu sou o professor Roque. Que são as iniciais do meu nome. Rene, Ozzy, Kukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. E convidem eles pra virem conhecer o meu canal. Tchau. Tchau.